O paraquedista viveu um momento tenso em Piracicaba que fica no interior do estado de São Paulo. Uma pane do equipamento fez o atleta ali se enroscar nos fios de alta tensão. Ele ficou a seis metros do chão. Apesar desse susto e também da imagem que você está vendo, a vítima não sofreu o ferimento, está passando bem. Uma equipe então da concessionária de energia retirou o paraquedas que ficou preso na fiação, que você vê junto comigo nessa imagem que foi compartilhada também pelas redes sociais. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.